Pelo tanto que eu perdi do meu exército, o tanto que sobrou do deles, definitivamente não dá pra continuar brigando nisso aqui não. Então vamo pegar a experiência aqui... Aeeeeeeeee... Puta merda, mas você me prendeu dentro da cidade, é sério? Puta que pariola, hein? No final feliz, Ik'tgarra pode ter sido completamente derrotado, mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado, cuidado. Derrotou o Ik'tgarra, taxa de pesquisa mais 10% e reserva do poder dos ventos de magia mais 10% que vai aumentando. Pergaminho da proteção. No pergaminho da proteção há um desenho rude de um escudo de guerreiro mostrando um brasão desconhecido, de um reino muito esquecido. Pergaminho da proteção. Eu consigo puxar o regimento do mal daqui também, se eu precisar, velho. Eu acho que vai ser o jeito, se eu tiver que continuar brigando. Parece ser a situação que eu estou. Então vou puxar aqui esse flagelante. Nossa, mas eu não tenho dinheiro pra puxar isso. A X-Guarda provavelmente faria um bom estrago também. Eu tenho ganho de 50. Deixa eu ver se eu consigo tirar dinheiro de algum lugar aqui pra fazer isso. Se eu tiver ganho de 40 minutos, eu tenho ganho de 50 minutos. Se eu tiver ganho de 50 minutos eu vou ganhar minha graça também. Se eu tiver ganho de 50 minutos de 60 minutos, eu tenho ganho de 50 minutos. Assim seja o encerramento. A gente se vai ganhar dinheiro de 50 minutos, eu vou ganhar dinheiro de 50 minutos. Sim, o Senhor é um bom dinheiro. O Senhor é um bom dinheiro de 50 minutos. A gente consiga viver esse trabalho para o Império. O Senhor é um bom dinheiro para o Amor da proteção. Dinka! Dinka! Vamos lá! E você coloca força da arma. Dilacerador. O desferidor, o tamanho e seu poder, pode dilacerar seu oponente, cortando e pulverizando-o até que para ele o único fim possível seja a morte. Força da arma, mais 5%. Tá, agora dá pra puxar esse daqui, esse daqui. Esse. E acho que isso é o suficiente pra sair tropeando todo mundo, velho. Eu dou pra Vitória incontestável, mas quer matar meus montantes, né? Talvez esse montante aqui compensa juntar ele num grupo só. Deixar ele mais forte. Aí agora quer matar minha bateria de foguetes e eu... Pode matar bateria de foguetes. Eu tenho que lutar de novo, gente. Não tem jeito, não. Se matar bateria de foguetes eu tô fudido. Então vamo lá. Vamos lá, tentar acabar de vez com esses Ares do Ikt. Aqui tem outro do lado de fora ainda. Mais fraco, mas ainda tem outro. O pior ponto de Cidade Skaven sempre é esse daqui, velho. Que adiciona 6 torres. Eu não sei porque que alguém teve essa ideia maravilhosa de colocar pra um ponto único e ativar 6 torres. Mas enfim. A gente vai ter que lidar com isso. Então vamo lá. Chegou atrasado, Breno. Já aconteceu essa parte. Vamo colocar vocês aqui. Vamo colocar vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. O Theodore praticamente consegue invadir sozinho ali. Vamo lá. Tá tudo no jeito aqui. É só ir lá e atropelar todo mundo, velho. Vocês precisam atropelar? O Ikt tá desse lado aqui, né? O Ikt é considerado uma unidade grande. Então vocês conseguiriam matar ele tranquilamente. Tá. Vamo fazer o seguinte então. Vocês vêm pra esse lado aqui. E espanca o Ikt. Bateria de foguetes. Pode acertar... As equipes de arma, né? O mais importante. Tem um monte da praga lá atrás. É bom matar ele. Theodore vai lá extremamente puto pra cima desse cara. Segura aí, Elspud. E eu não sei se vai aparecer algum rato desenrocado. Provavelmente. Vamo ficar aqui de guarda um pouquinho enquanto a gente gasta a munição. O Ikt. 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 Rexcarb Knights! Sim General! Demi Grif Knights! Rexcarb Knights! Nunca vi um Anti-Grande morrer tão rápido com o monstro. Sai daí senão, já correu metade. Demi Grif Knights! Minha ordem está! Nem precisa de bomba atômica aqui, sei lá. É muito mais forte que é bomba atômica. Senhor! As armas de armazenamento estão prontos! As armas de armazenamento! Estão movendo agora! A velocidade! Rexcarb Knights! A velocidade! Eu estava aqui preocupado com a 6-2 mas pensei que não deixei esse conselho tempo real com mods. Eh eh, boy... Hã, cai, cai! Olação de armazenamento! Avalia para armazenamento! Dois! Daí, dois! Colaria para armazenamento! Avalia para armazenamento! Pularão para armazenamento! Simão! Ative! Prepara-se para o combate! O Império insura! Escute! Isso é uma ordem! Nós somos o Heir do Sigma! Apenas-se! Grande Soares! Rápido, marcha! Detachamento, move! Detachamento, move! Rá! Para o Império! Apenas-se! Para a batalha! Não se abençoe! Não se abençoe! Eu falo, você acta! Eu acho que a gente tem um guardião! É verdade que esse cara é o protetor da... Ah, não, tem um guardião! Ele acha bem bizarro isso! Isso me ajuda bastante, pô! Explode esse rolador na porrada aí, vó! O Império nos envolve! Mostra-nos o foco! Pegue a terra! Ponte-nos! Ponte-nos! Sim, meu Lord! Pronto! Pronto! Sim, senhor! Estou esperando ordens! Pegue a terra! As nossas armas são suas! Chega, né, Ikt? Chega, né, Ikt? Ikt? Ikt me deixa louco! Capitão do Império! Ponte-nos! Pronto! Ponte-nos! Ponte-nos! Para a guerra! Sim, general! Ponte-nos! 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 Marcha como um! Sigmar nos guia! Steady, men! Awaiting orders! At speed! Charge! Go! Ready? Sigmar, comando! Regulação! Regulação! Sigmar, comandos! Pegue a mão! Pegue a mão! Sai daqui! Tente o gol, Mraz! Agora! Não! Dê a mão, cara! Eles não podem ser espelhos! Cuidado com o Wyverno! Vamos! Aplausos! 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 Minhas SIGMAS vão... 10 gunners! Destrua-nos! Vai! A velocidade! A velocidade! Nós somos Sigmar! É melhor ficar preso aqui. Pega ratos! Essas ratas-anos subterrâneas não passam de uma patch que precisa ser exterminada. Eu sou vitória sobre os Skaven várias vezes. E deve ser mais simples para lutar contra o Skaven. É, o deserto está realmente fortinho. Escondi a prévia aqui. Tá, Elspitch. Como eu falei, a gente vai voltar aqui para a Miragliana e para o Recuo. Porque foi umas baixas altíssimas que tiveram essa brincadeira aí. Infelizmente a reposição dela está bem alta. Mas pode ficar melhor. Vou aumentar mais 2% da reposição dela aí. Depois eu pego os outros negócios. Tem pontos o suficiente ainda. Põe vida para você. Se bem que põe Golcleta Heroic primeiro. Há indivíduos poderosos capazes de decapitar o dragão ou fincar a espada no peito de um grifo com um único e decisivo golpe. Há habilidade para aumentar 50% do dano de arma e dano perfurante. Ok. Se eu puxar pelo Global. Vai sair caro. Mas, né. É o que dá para fazer. E o último slot é o do nosso querido Engenheiro. Que ia ficar 5 turnos machucado. O que o Emperor pediu? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? De zoom já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As homensferas sabem buscar, isso é louco. Vocês atinam em movimento, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, que a situação vai ser foda. O Morgor vai ser um trabalhão de matar ele. Manticora... Meu morteiro provavelmente vai de base. Tem um gigante aqui atrás. Carroção de guerra de canhão de salvas, vai ser dificilmente usar você aqui. O que eu poderia fazer é ignorar por enquanto aí os charges que eu vou tomar e tentar matar uns monstros aqui, velho. Os caçadores, porque... Eu tenho o exército para bater nele, mas em emboscada vai ser complicado. Pode se jogar aqui nessa carruagem vocês. Vai pegar os arqueiros ali na esquerda. Eu vou tentar ser correndo com esse canhão aqui. Ver se eu pego... O Morgor não é grande, então eu não vou dar nem dano dele. Eu vou tentar ser correndo aí... Eu vou tentar ser correndo também, vai caçadores, sai daí. Deixa o tank reforrer aí, velho. Posso prender todo mundo no lugar aqui, então prende. Minha garrafa! Uma pace! Passe! Para a batalha! Passe o mundo! Passe! Pronto! Pronto! O Rigmar nos guia. Passe! Tudo bem! Passe! 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 Vou tirar o canhão de sal pra acertar os caras ali. Nós vamos dar uma força! A gente vai dar um sinal! Vamos ver o canhão de sal! Um sinal手 mais correto! Passe, senhor, pronto! Passe! Seja correndo, rapaz! Passe o Comet! Passe o Comet! Palmejar nos guia! Passe! A gente escolheu o lugar e soltou um avião. A gente escolheu o lugar e soltou um avião. Estou prontos para a guerra! Para o Heldenhammer! Para o Emperor! Pegue posição! Ele está vivo. Isso é bom! Não está ligando! A Shalia nos protege! Sigma! Para a batalha! Precisa para o combate! Pronto! Ajuda aquele gigante ali. Atenção! Soldados do Imperio! Van Old Zane, estamos prontos! Vamos agora! Prontos para derrubar! Por Galmaraz! E então... Descreve! Misciles vão ver! Descreve! SIGMAR! Com o combate! Não desfile! No! Pronto! 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 SIGMAR nos preserva! Pronto! 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 SIGMAR chamou! Pegue o objetivo! Pegue! Pegue o objetivo! Pegue o objetivo! Pegue especialmente para o que? Vão para a luta! Prontos para lutar! Não se esqueça! Colocando! Atacar! Atacar! Para França! Para o Warhammer! Conte-nos o foco! Sir! Prontos! Especialmente! Para lutar! Para a luta! Especialmente! Místiles vão voar! Sigma! Preserva-nos! Formação! O Império garantirá-nos! Prontos! Precisa o combate! Atacar! Hellblaster! Grande Sorda! Sim, senhor! Entendeu? Pegue o bairro! Vão para a luta! Grande Sorda! Para a Heldenhammer! Vão para a luta! Vão para a luta! O mestre! Grande Sorda! Sim, senhor! Para o Império! Sim, general! Vão! Vem vindo pra cá, senão vocês vão conseguir matar com a roda! Quanto mais a gente danificar ele, melhor! Agora aproveitar que o Gigante é lento e bombardear ele! Não está funcionando! Sim, senhor! Vem vindo! Vem vindo! Guerra! Vem vindo! Vem vindo, senhor! Seja! Atenção! O armas de armamento está prontos! Pronto! Nosas infrancas! Vem vindo! Os caras russos! Helblaster vôlei-gun! Ao seu serviço! Pegue-se, senhor! Por Deus! O Empire endures! Por Sigmars! Sim, meu Senhor! Sim, General! Canal J, estamos prontos! Pronto, marcha! Formação, marcha! Caras russos prontos! Pronto, marcha! Abre! 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 Nós vamos salvar! Abre! 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 Acho que não vai ter munição para isso, mas... Enfim... Abre! 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 O que você corre pelo caminho mais... Nossa, cara... O caminho é esse que você pega para correr? Abre! O caminho é esse que você sai do outro lado! Abre! 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 Vamos! Nós servimos o Emperor! Por frente! Alguém está preparado! Ulrich! Missão vai voar! Pegue posição! Missão! Missão! Agora! Pronto! Para de atirar a vontade para não gastar munição, vocês perseguem ele aí. Vocês estão perseguindo meu herói? É... Pior que nem sei como eu recruto mais desse herói aí, ele só apareceu para mim no evento. Olha que bonitinho aí, morreu. Primeira oportunidade, morreu. E todo mundo morreu! Ok, era só eu morrer que todo mundo desistiu. Foda! Ok, Morgor, você venceu essa, tá? Parabéns! A Corte da Nação! A Corte da Nação! Sim, meu Senhor! Parabéns! 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 O que o Emperor pediu? Parabéns! Parabéns! Sim, as direitos do guerra estão prontas! Azedou, gente. Azedou pra caralho. Ha! Minha fé cria brilhante. Será que ele vira aí pra cá, velho? É que ele não tá em guerra com a Lua, então... Complica. Então, eu vou marshalar os homens. Sigmarite Archlector. Sigmar vai... Sim, certo. Eu... Então, minha tecnocracia. Sigmar vai... Seu exército de caçadores vai malar, velho. Para as províncias. Não tem o que ser feito. 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 Queria saber onde eu consigo pegar esse carinha aqui, velho. Sim, um plano somente. Sim, meu senhor. Eu já usei a marcha. Sim! Os direitos da guerra são... Nunca. Ha! Minha fé cria brilhante. O que? Vai morrer de qualquer jeito, Arthur. Não adianta ajudar. Você acha que esse exército vai conseguir bater no exército do Morgor? Não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. Só abraça a morte. Ah, não. De sacerdote só tem um sacerdote. Deve ser algum marco de algum lugar aí, velho. Mais free. Deve ser exatamente o tempo... Ciente ainda é impossível no exército. Não tem. Segura em um espécie. Eu sempre foi formidable. Um adelantismo. Colocar no exército, uma bola de privado, Entrando a volta do geld. Quando ele pseudas da paz, Até daria pra tentar brigar frente a frente, eu vou tentar só pra ver se a gente cai atirando pelo menos Agora frente a frente Frente a frente, frente a frente Eu não queria perder você, mas se a gente perder essa batalha você morre de qualquer jeito Então não temos muita opção Mortar! Por Oryxroth Vem! Para o Emperor Aquece! Vem! 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 Sigma! Nós somos Sigma's ex! Vem! 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 Para o Heldenhammer! Para o Heldenhammer Sim, senhor! Pronto! Vem! Vem! Aparece para o Confort A velocidade! A velocidade! A velocidade! Vá! Vá! As armas estão prontas! Não estou indo! Não estou indo! Estou fazendo posição! Entendeu? Sua Basil! Mas as Tentas Brasileiras estão chegando! Vamos ter você! Vá! Aparece o objetivo! Estamos indo! Sim, rapidamente! Rapidamente! Aparece, senhor! Vá! Formação e marcha! Vá! Para batalhar! Vá! Vá! Nós somos Sigmars! Vá! 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 Eu estou limpo! É só para conseguir tirar! Vá! 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 Acabou! Adeus! Exército do Calvin sem cabelo! Não tinha nem o que fazer aqui não! Vá! Meu Deus! Realmente o cara achou isso! Às vezes o ser humano me surpreende! É! 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 Que veio de Zussanto e sem cabelo Infelizmente Foram de base Um monte se tapou e que abandonaram a gente Agora resta fazer outro exército Daí a Elspeth vai ter mais um turno De descanso aí Antes de acontecer alguma coisa Agora quem que é o próximo? Deixa eu ver aqui Perdemos dois e estamos numa batalha só Vamos lá Argon, o lobo cinza Ah, o lobo cinza Deixa eu liberar aqui o bestiário Um lugar para alojar as perigosas e exóticas criaturas Caso contrário estaria o sol da natureza O lobo cinza Vamos ver quem que Encaixaria aí nessa descrição Caçador Em nome de lobo cinza Já que eu perdi O que foi com você não O celular é meio doido Vamos pegar esse caçador de bons aqui O que é o empírico? O que é o empírico? Argon, o lobo cinza Ok Aí eu posso colocar aquele Herói do dinheiro aqui Weapon practice Esse daqui não Luminar aqui também não Acho que vou deixar para o exército de sacerdote Esse tem que ver a vapor Vamos colocar para você Só para começar Todas as vezes tem que ter um tanque de vapor único É uma regra que eu coloquei Batedores montados Vocês até são úteis Mas vocês não atirem 360 igual aos pistoleiros Vamos colocar Três caçadores Para começar Esse turno aí Protector of the weak Protector of the weak Archlector Agora Se a invasão chegar no 71 eu estou ferrado Porque perder um full stack nessa altura do jogo é complicado Não que não pudesse acontecer Mas quando eu tenho uma invasão batendo na porta Não é o melhor momento Eu queria entender até hoje Por que esse bug do Bill virou meme É verdade É um vídeo muito idiota Eu estava vendo o bug no Instagram Não estava acreditando Não é possível Isso aqui está virando meme Não é possível É os demônios do caos O que você possui ter que me oferecer? Ou estou bem segura A catarina é forte pra caralho Nossa, eu era força 7 Estou em força 54 Complicado Não é possível O mendigo não só virou meme O mendigo virou muito mais que isso Quase virou político O que você quer de mim? O que você quer de mim? E eu ganhei o sacerdote da luz Por algum motivo Estandardes da tropa estatal Conforme os regimentos ganham fama Seus estandardes tornam-se talismãs Que quase tão importantes quanto seus soldados Não consegui falar Liderança mais 5% para unidades de infantaria Velocidade mais 5% para unidades de infantaria O aval das academias Crudenwald Dificilmente as academias de magia Estão em acordo Mas dessa vez se reuniram em seu apoio Elas enviaram um mago de batalha Para acompanhar suas forças Obrigado Para a vez, Marcus Os pequenos povo O Mo toque O Magdaloice ia ficar com o sacerdote O Magdaloice ia ficar com o sacerdote O Belenar chegou antes, então vou até trazer você pra cá, pra Nunca, depois eu passo as unidades que eu tô requerente pra você. Claramente a Luminarca seria dele, uns montantes com certeza. Deixa eu ver o outro que é vapor que se encaixa num exército religioso, pode ser o Martelo de Sigmar. A Tempestagem do Patriarca é interessante também. Krakatlin. Von Zeppels. Nossa, força de projétil é 25? Estranho. É tão estranho porque ele é caro. 450 de manutenção, só que 25 de força de projétil? Tem algo errado aqui, velho. Hum... É, sei lá. 300 de munição? É verdade, tem isso, né? Será que ele é uma minigun? Então? Eu tô realmente curioso por esse, eu vou pegar esse aqui, velho. Tô realmente curioso. Onde está próximo? Onde está próximo? Onde está próximo? Onde está próximo? É, eu vou pegar esse aqui. Ele vai estar lá pra mim. V Всarion dê-la Como eu não havia pensado nisso antes. Outra telinha é o costal, Tim? Eles ainda estão separados. Ninguém se uniu ficou, não. Mas não é só gostar de vassalos, só pra ficar pensando em minhas campanhas. Não é tipo que eu estou jogando de Império e vou vassalizar o caos que pegou baixo de vassalos. Não, não. Não, não. 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 Como é seu programa de LESC eu perco direto? Normalmente sempre é parto da noite e no final de semana. Estou pronto! Para mais! Drill! Huntsman General! Tá, pega mais um montante. Dois Cavadeiros do Sol Ardente. E por hora é só. Pelo Sigma! Dois Cavadeiros do Sol Ardente. Dois Cavadeiros do Sol Ardente. Não, não. De um cavadeiro. Não, não. Se você já sabe, então... Durto! Toda sua, velho! E pra mim não vai servir de nada esse aqui. Pode colocar mais um ponto de reposição. Aqui para servir! Isso é fortalecido! A Wise Moon! Ok! Beschaffen! Pode melhorar o tempo off pro level 3. Nossa, sério, as dúvidas aí de onde eu gasto meu dinheiro. Mas... Era tudo errado no final. Agora eu vou ignorar o Stazidwick aqui embaixo, essas daqui. Porque ele tá brigando com o Sartoz, então ele não vai conseguir fazer muita coisa aqui. Também tá brigando com o Belegar. Agora que eu tirei a capital dele, praticamente ele perde aí o... A força principal que ele tinha pra recrutar. Aí eu vou ali pegar a pele do rebanho do Morgor e subir ali. Durto tá aqui, ó. Fala dele! Fala dele! Você tem uma mente putaça vindo pra cima do Morgor aqui. Nunca duvidei, né? E o Luan tá passeando em Mussilon ali, mas não faz nada, né? Tá, o Ague do Grun acabou. Uma pena que ele tem mais um exército que tava indo pra lá bater dele. Ragnar! Tchau! 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 O que é que eu estou no mapa? Calidas, você sabe que eu existo no mapa? Como você sabe? Você está muito longe de mim, como você sabe que eu estou aqui? A Bretonnia sempre está bagunçada, né? Porque o Império é patriarcal, sei lá, bicho. Provavelmente porque o fundador dele é um homem, sei lá. Isso não é machista? Com certeza, velho. Aí se a pessoa achar ruim sobre isso, vai ter que reclamar lá no deserto do caos, porque aqui não vai resolver nada. Nós queremos atacar o estado do eleitor. Ai, ai, ai. Ah, contato o mercenário aqui, foda-se. Dá dinheiro. Surpreendentemente, o Durot já consegue segurar a ordem pública só com a construção principal do povoado. Muito bom. Só que aqui, como o movimento é cagado nessa região, eu só vou conseguir atacar tomara no próximo turno. Dá para tentar fortificar a Miragliana ali, não sei se dá tempo, mas vamos ver. Que ordem? Seguindo o caminho do Sigmar. Seguindo o caminho do Sigmar. O que mais? A gente pode colocar para você a Luminarca, né? O Martelo das Bruxas. O Martelo das Bruxas. Faz sentido, já que você está com o Inquisidor no exército aí. E já que você está com o Martelo das Bruxas, a gente pega aqui o canhão superior. O Empire! O Empire! Seguindo! Pode melhorar o vinho aqui. Vinhedo. As províncias do sul do Império contam com uma indústria de vinho modesta, mas não é nada quando comparado aos vinhedos da Bretonha. Vixe, o vinhedo da Bretonha já foi muito melhor, hoje em dia é uma amostra. Aquele marco maravilhoso que tinha de Bordelola. Vixe, o vinhedo da Bretonha já foi muito melhor, hoje em dia é uma amostra. Olha essa torre simpática do inferno aqui. Olha essa torre simpática do inferno aqui. Huntsman General! Huntsman General! A Rare! A Team Boots Brideira! Contagem regressiva para o game over da campanha! Nossa senhora, mas é muito ruim confederar com o Imperio, velho. Nossa senhora! Eu tinha até esquecido como que era chata essa mecânica de contos eleitores. Que negócio chato, velho. Tá 80 horas já aqui que tá 9 a parada com o Carl Franz e não sobe. Mesmo tendo uma relação enorme com ele já, eu não posso confederar. Se eu puder bandir palavras com você... Ai ai... Mas é isso, viver com as bigalhas que a gente conseguiu pegar agora. Não tem nada a ver com o meu senhor de mod, cara. Você pode pegar o Carl Franz e é a mesma coisa. É a mesma mecânica. Essa mecânica não é de mod não. Se eu puder bandir palavras com você, pelo menos... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ok, Durto aparentemente conseguiu bater ele no cara Boa Durto, isso aí, velho Durto é foda, velho Calfrans é mais de boa? É não, velho Não sei que campanha que você viu aí em qual canal Mas é a mesma coisa É só ilusão sua Vamos colocar também o buff aqui para Os pingardeiros Sempre na mosca, um tirador veterano sabe exatamente qual é a distância para acertar um tiro fatal Força de projéteis mais 12%, redução do tempo de recarga mais 10% E resistência projéteis mais 15% Para milícia livre, besteiros, caçadores, arqueiros, pingardeiros, pistoleiros, batedores montados A ordem pode colocar a força de arma de novo Eu vou fazer qualquer coisa para o Sigmar Eu vou fazer qualquer coisa para o Sigmar Scalto-Leader, se bem que esses caçadores deviam ter deixado com ele mesmo Mas já foi Mas já foi Pega uns dois desse semigrifo Espingardeiro Tirar um caçador Vai deixar dois espingardeiros E dois caçadores E dois espingardeiros Prontos de atalho Prontos de atalho Prontos de atalho Sim, esse saco de atalho Vem para cá Vem para cá Passa a parte Eu vou para a frente Dirigindo de volta no upload Muito bem, isso vai ajudar Muitas expectativas, porém eu tenho que chamar o Kalfrance para um vassalo porque eu não aguento mais esperar para confundir com ele Muito bem Eu vou ser sincero com você. Fora que eu tenho menos penalidade com ele ser meu vassal do que ser o confederado. Até a Verlante quer ser meu vassalo. Eu não posso te ouvir sobre as vozes. Essa ação não tem como confederar comigo. Então trabalha pra mim. Afirmativo. É isso. Lide com isso. Não toco tempo pra ficar esperando não. Mantém vassalo porque eu não quero confederar não. Mantém vassalo também. Inclusive, na minha humilde opinião de bosta, eu acho muito mais legal o Império funcionar desta forma de vassalos do que funcionando com... As facções sendo confederadas. Por exemplo, se você vai jogar com o Carl Franz. Eu acho que a mecânica dele não tinha que ser confederada. Tinha que ser vassalizar. Porque você tá fazendo os contos de leitores que trabalham pra você. Mas eles são um estado a parte. Não é uma coisa só, tudo o Império. Eu acharia mais legal. Mas aí é só minha humilde opinião de bosta. O que você quer de mim? Tá, agora que eu ganhei 11 mil dessas brincadeirinhas aí que eu peguei de dinheiro... Pode melhorar esse daqui... Melhor esse daqui... Não, não tem mod disso. O Helic está bem longe das invasões. Então eu não vou gastar tanto dinheiro aí, velho. O Caçador está mais ou menos perto das brincadeiras que estão acontecendo aqui em cima. E também está com a ordem pública em zero. Então eu vou dar uma melhorada. Bechafra vai pro level 3. Pode melhorar isso aqui. Olaria. O Oleiro é um artesão que transforma argila em cerânicas. Desde louças requintadas, as mais simples das tigelas. Ok. Durto. Ah, eu sei. Sivila Krasnia. Vai atacar ali. Sivila Krasnia. Agora se eu aumentar a parada de Autoridade Imperial pra confederar eles, eu vou ficar só farmando a Autoridade Imperial. Deixando eles independente. E eu não duvida nisso. Se eu aparecesse agora feito pra confederar um dos dois que eu acabei de vassalizar. É bom lembrar também que eu falei desde o começo da campanha que eu queria confederar primeiro o Baltazar Gelt. Pois é. Até agora eu não consegui. Pra pegar o forte dele lá e me ajudar a defender as coisas. Reisar o Ivan Jericho Mas você abri pra encontrar mais coisas doante. Eu vou ficar noelo passado. Ano que eu peguei ai! Uh Surreisar o Grande do, um do prejuízo? Escrevegt... Porque aí eles são obrigados a pagar tributo para o Imperador, o que pra mim faz todo sentido, já que ele é o Imperador. Agora se eles só forem seu aliado, eles não vão pagar nada pra você. O que você poderia ter que me oferecer? O Império Sassanidio e ele começa com oito, seis vassalos, alguma coisa assim. E é muita facção pequena, mas todas elas juntas formam uma ameaça do caralho. Solicitação de confederação com a Overland, olha lá. Independência. Pode ficar aí, Dor, não tem problema não. Eu ia libertar a Carcassonne, mas o meu exército morreu. É... Nossa, tem que dar muita volta pra chegar ali. Vem até aqui, aparentemente eles não conseguem acampar aqui, tá 58. Ué... Esse Morghor é outro Morghor? Porque... Cadê o Assombrador depois da Morghor? Deve ser o irmão gêmeo dele, toda vez que ele volta, ele volta de um dia. Seria engraçado. Se preparando os direitos dos exorcistas, ajudando os mundanos. Seria servo do Sigma. Mais um espingardeiro! Sabe que tem espingadeira aqui, né? Mais um desce! E para fechar? Mais um canhão superior, eu acho. Mais um canhão superior, eu acho... Protetor dos fracos! Bem-vindos! Bem-vindos! O que? Quem se chama? Uma... Que que? Missa de Ice! Sim! Servante da fé! General Huntsman! General Huntsman! General Huntsman! Ever Vigilant! Ever Vigilant! Ever Vigilant! Ever Vigilant! No! O enojoj?! Atena! O enojoj! Mas agora acho que o Kalfranc está trabalhando, agora que eu chamo ele em vassala, estava paradinho eles fazer nada. A impressão é minha ou ele já foi para a Norsk? Um vassalho maravilhoso cara, não tem como. Essa cara da Zazel é uma coisa muito horrível. Zazel puxou o bonde. Eleitor declara independência. Esse Boris está tirando, mas eu não tenho tempo para brigar com você não. Armadura de Infantaria do Estado. As tropas estaduais costumam receber couraças para garantir coesão à unidade. Além de uma proteção razoável, armadura mais 15 para unidades de infantaria. Isso aí já vai ajudar a tancar um pouco mais as brigas. Põe esse aqui para... não esse aqui não. Esse daqui é aumentar a força de projeto da artilharia. Elspeth. Não vamos guiar ali ainda para Montenas, mas vamos chegando lá. Tem um negócio para ler ali. Para descolonizar, não quero colonizar não. Mas vamos pegar essa pedra do rebanho aqui. Acabacafado, Morgor. Não é mesmo o meu esfera fedido? Vamos subjulgar, né? Naturalmente, né? Até parece. Pronto. Resolvido essa treta aqui agora. Retaliador de crânio. Opa. De gato. Obrigado pelo fósforo. Já bem-vindo. Até mesmo o assombrador pode sucumbir diante de um adversário do mesmo calibre. Eu dou Morgor assombrador. Resistência de ataques à distância, mais 15%. Rebanho assombrador. Void base. É sobre isso, amigos. Qualquer coisa eu estou num lugar muito bom para fugir aqui, né? Essa província da Style é o lugar perfeito para... Vamos sair correndo essa invasão aqui. Vocês que lutem aí. Tá. Vamos para... Colocar vida. Na verdade eu tenho que colocar a força da arma aqui. E Malakai coloca... Força de projétil de novo. Tá... Eu adoraria que a Baritona me ajudasse nessa treta aqui. Mas não sei se vai dar tempo de eu ir lá bater nos caras para ajudar. Mas eu não tentava. Eu tenho dois turnos... Com sorte aí para resolver essas tretas. Então vamos montando mais um exército aqui, né? Caçador vai liberar daqui três turnos. Ahn... Para acelerar eu acho que eu vou usar até o global, velho. O que tinha aparecido aqui? Tumba Estaliana. Outrora os restos mortais dos reis italianos e das comitivas reais descansavam em paz sobre a terra. Agora o repouso acabou, pois o necromante oportunista insiste em recorrer aos melhores guerreiros mortos-vivos. Aí é complicado, né velho. Spellweaver of Atal Loren. Spellweaver of Atal Loren. Você faria bem para se sentar antes de mim. Precisava muito resolver o problema da Bretonha antes de começar as invasões. E aí Rodrigo, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Os perco vai nascer um monte de exército de Mucilon também, né? Eu acho. Meu amigo, estamos fodidos mesmo. Turnos 70. ai meu Deus. Mestre Maçom Para construir algo inspirador na vida, primeiro é preciso ter uma estrutura forte Para alicerçar a visão do futuro Esteve presente nas regiões E acompanhando também das construções Custo de construção, menos 7% para todas as construções Renda gerada por todas as construções Mais 7% na província local Ok Não, ainda não, gente Essa província é o que? Bilbali? Acho que aqui não tem mais nada não Se tiver Skate perdido Eu vou colonizar aqui Pode botar Crescimento Guarnição Vitória de campanha curta completa Não foi minha intenção Mas obrigado Ao menos se eu perder agora, posso falar que eu perdi e ganhei Vou colocar aqui Buff para Deixa eu esquecer aqui, né Apreço por batalhas Alguns aprendem a gostar da guerra Pois se tornam insensíveis à dor E só vivem pelo êxtase da chacina Ataque corpo a corpo e defesa mais 5 E recidência física mais 10% Para montantes da lor madeiros Riggs guarda Cavaleiros do suor dente Cavaleiros de semigrifos Ok, você Tenho medo que vai aparecendo essa montanha Se a invasão dá tudo certo Por favor, o jogo Faz funcionar a invasão dessa vez Eu juro que eu não vou ficar tão puto se eu morrer Só quero que ela funcione Uma campanha enquanto eu gravar A gente vai começar a falar que É fake news A invasão Nunca existiu Pode melhorar essa daqui E você É legal ter uns grifinhos Eu gosto dos cavaleiros de semigrifos Acho muito bonito Pode pegar Pega dois antigrandes Exército de caçador Tem que ser perito e matar monstro É, então É igual o Arkham Não quer vir nunca Vamos lá Eu não coloquei para dar aviso Então tem como aparecer Do 71 Lembro se era do 70 O 81 Ou se era do 71 Ou 80 Não lembro como a gente configurou Sinceramente Posso olhar aqui depois Mas tá nesse intervalo aí 70 a 80 2.100 por lances militar Vambora Você tá morrendo Constalte Tem 3 cidades só Infelizmente Não tem como te ajudar Sinceramente Eu nem lembro Por quanto tempo Que o Arkham dormiu Eu nem lembro Cora Ai ai, o jogo é arriscado. De novo o negócio lá? Ou não? Após ouvir seus conselhos e promessas de retorno financeiro, Theoderic Gausser de Nordland se aliou a você em um investimento altamente rentável nos armazéns comerciais de Marienburgo. Na teoria, os lucros seriam extracatossféricos. Infelizmente, descobriu-se que os armazéns foram construídos em cima de ninhos de ratos gigantescos. Curiosamente, seus representantes comerciais em Marienburgo não souberam confirmar o que era gigantesco, os ninhos ou os ratos. A má notícia é que a propriedade foi destruída por uma equipe especial de demolidores que veio de NUM. O eleitor Theoderic Gausser de Nordland está exigindo que você pague o custo do investimento dele, ou no mínimo devolva o dinheiro que ele te deu. Ah, toma aí o dinheiro, amigo. Não dá nada, não. Peste de Nurgle. Uma doença terrível desencadeada pela avó Nurgle ou um dos lacais perversos dele que está assolando a população. Nossa única esperança é que não seja tão forte quanto as outras. Vamos usar máscara, gente. Se eu peguei o Tobar, eu vou precisar pegar essas duas aqui também. Quanto mais Guarnição eu conseguir fazer para bater nos exércitos e ter que aparecer, melhor. Eu servei o Helgenhammer. Meu Senhor! O Dragão da Elspin é bonitão mesmo. É um menino lindo esse dragão. Vou pegar mais uns dois montantes. Acho que no global é isso. Falta umas artilharia agora. Vai ficar show. Ok, Silvano não dá para fazer nada. Aqui também não. Pode melhorar essa bagaça aqui. Agora eu não estou usando nem besteira pequeno mais, mas... Deixa eu deslegar uma tensão. Vai, Kido. Vai, Kido. Eu compartilho a floresta. Cara, os caras vêm até aqui para super levar a cidade. Fazer Guarnição em Miragliana no próximo turno. Ai, ai. Bom, não veio no 71. Passou a do 80, então a gente fica preocupado. Se não aparecer. Vale ressaltar que eu testei com os mesmos modos que eu estou usando nessa campanha. Testei em off. O bagulho apareceu no turno 10 e apareceu todas. Fica a mesma configuração. Todas estão ativas, mago. Modo apocalipse. É, eu estou falando. Eu estou gravando e o jogo não quer aparecer as invasões. Estou muito puto já. Acho que agora vai. Eu tenho quase certeza que nas campanhas anteriores era o bug que eles arrumaram nesse pad que lançou semana passada. Tá, o Grom veio para cima da gente. E eu acho que dá para ele brigar tranquilo. Vamos lá testar o exército do gentil contra o Grom. Vai ser foda, mas... Acho que dá. Vamos lá, Grom. A pança. A primeira coisa que eu quero ver é ver esse negócio aqui, velho. Por que que você tem tanto... Ah, tá explicado. Agora tá explicado. Nossa, pera. Tem cara do império aqui de bacamarte, rifle de repetição, espingardeiro, rifle de longo alcance e alabarda em cima do dele. Que doideira é essa, velho? Ok, não sei como é que funciona esse tank aqui, não. Mas ele atira em 360, atira em movimento, isso é bom. Doideira esse tank aqui, velho. O templo do Luminarch. O templo do Luminarch. O templo do Luminarch. Tomando a arma, armas de arma. O problema é essas árvores aqui no meio, velho. Infelizmente a natureza não contribui às vezes. E olha que eu sou... Sou zerando dela, né? Que eu sou zerando do Dur. A cavaliar, pronto? O Imperio endurece. Artilário! O problema é que se eu atirar aqui vai acertar essas árvores, certeza. E aqui também alcance tá muito... Acho que aqui tá bom. O que você acha que você está pegando em suas mãos? Mísseis prontos! Handgunners! Peguei, senhor! Peguei, senhor! Peguei, senhor! Sim, meu senhor! SIGMAR nos derrotou? Vamos ver aí, né? Atenção! O poder do Org negros! Atenção! Grande cana! Atenção! Para a árvore! Atenção! Atenção! O templo da Lumenach! Atenção! O poder do Org no destino! Atenção! 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 O templo da Lumenach! levels! Para dar um debuff aqui no Gron E vamos lá Formação, marcha! Caçadores, acerta os 3 Nós obedecemos! Prontos para voar Eleva o cano Encontre! Nós estamos prontos! 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 Sigmar called! O Império é seu Ele está tomando posição! Para os amigos! Não liga! Vamos fazer chover fogo agora Prontos para a glória Mísseis vão voar Nossa! Tem fanático! O fanático quebra demais! Na nossa caminho! Guerra! Vamos! Nós nos espera! Quase, marcha! Vamos lá! Prontos! Sigmar nos guia! Como você disse Tem com o campo Para aquele lugar Sigmar, preserva-nos! Vem agora! Simba, nos preserva! Com prazer, me imagina! Enquanto! Não está ligando! Cavalaria, pronta! Para o Emperor! 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 E o Gunners! Nós salvamos o Emperor! Servante do Sigma! A velocidade! A velocidade! As velocidades são semelhantes! Maligren! A velocidade! A velocidade! A velocidade! A velocidade! A velocidade! O Gunners! O Gunners! Vem isso! O Gunners! O Gunners! Por Hellenhammer! O nome do Comitão! O Gunners... Muito bem! Formação! Corre! Ickel Marach! Pegue o Gunners! Eu não vou precisar voltar para pegar algum lugar, saindo de novo Falta só 2 Trolls ai A montagem não durou 2 segundos com o work dele Tá doido Mechal, Moraes Câronos Formação, marcha Câronos, marcha As nossas armas são suas Não liga! Próximo, marcha Cresceria Pegá-los Câronos 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 War Demigriff Nights Sigmar, preserva-nos Prontos para a guerra Prontos Prontos para servir Nós somos Sigmar para a guerra Sigmar Estão movendo rápido Câronos Câronos Segura Desculpa Tinha com cor Tinha com cor Tinha com cor Tinha 200 munição? 300? Entenderam Câronos 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 Ai ai, vamos ver se o terceiro vai ter mais sorte Complicado, complicado É que o semigrifo tava brigando com um monte de orc negre, ele não mata não, ele não é antifantaria e não é antigrande E também não é perfurante, ele só dá dano de fogo Dano de fogo por si só só vai ajudar você a brigar com a unidade fraca Tão esquiva escrava, rapalhada, qualquer coisa que tenha grande quantidade O dano de fogo é muito útil, mas só isso não... Não faz muita coisa mesmo Muito bem, eu vou ouvir sua petição Petição? Eu vou fazer uma amizade com você, vai Marienburg Porque ninguém te atacou então Eu que não vou atacar agora Ok... Elspeth, será que temos esquema em alguma dessas aqui? Ao que parece não Vamos pegar uma grita primeiro então Limpar essa corja do caos daqui O que é isso? Nossa, o texto desse marco é gigante Pode colocar esse daqui Pode colocar esse daqui Se bem que... Coloca a guarnição né Depois eu vou ter que colocar o marco Protector das fracas Praia B para o Sigmar É Grom, essa você levou hein Essa você levou hein Essa você levou, mas o meu Jair está vivo ainda É, o que eu vou mexer com esse Jair ficar de verdade decente cara Pra brigar com o Orc Pra brigar com o Orc Até achei que esse debuff do Inquisidor ia ajudar a matar o Grom antes Que ele se jogou sozinho na batalha Não é fez nada, nem cosquinha Põe a proteção de Pah O Mago convoca o Benfeitor Guardião da Luz para proteger seus aliados do perigo Com isso aqui talvez a gente tenha alguma chance de segurar a Brom Coloca o quarry Huntsman General Huntsman General Sim? Muitas fábricas, muitas fábricas Muitas fábricas Muitas fábricas Muitas fábricas Nossa, tá muito silêncio aqui essa Artosa e Wikt Sei que eles estão brigando entre eles, ué, nossa Não tem um full stack deles dando pra lá e pra cá Enfim Acho que a gente não vai fazer nada disso não, minha filha porque eles estão ocupados o que eles estão ocupados o que eles estão ocupados travou muito, acho que vai chegar aos eventos travou pra caralho, acho que vai chegar agora da outra vez que eu testei foi assim também e aí? tá, calma que ainda não acabar com a guerra sim vassalos se separou é, começou começou e eu me fudi de todos os jeitos possíveis que eu podia me fuder eu me fudi agora a caça selvagem a vingança recai sobre os vivos e os mortos uma nova caça selvagem por ganha vida os espíritos inquietos devem ser impedidos caso contrário você e seu povo serão sacrificados para kernels o maior oagão chefia, quer dentes então vai esmagar vem pra cima bichos fedorentos ascensão vampírica a morte e a decomposição marcular os ventos da magia durante uma ferrenha de disputa entre os vampiros cada um dos senhores da noite alega ser herdeiro do legado de deferata agora a única maneira de detê-los é capturar os grandes locais de poder e encerrar os rituais sombrios deles aprece-se a pirâmide negra o espírito eternamente condenado de nagar chamar de suas asterras outra vez legiões de esqueletos desenterrados se erguem para cumprir os desígnios dele a destruição de todos os infiéis é preciso impedi-los antes que o auto-proclamado deus dos mortos arruine a tudo e a todos rancores demais os anões decidiram em conjunto que finalmente chegou a hora de acertar os rancores todos eles sem um risca-faca de pólvora e lâminas embora alguns rancores sejam justificados outros não passam de falsas ameaças para conquistar terras o caminho da diplomacia já se fechou a destruição foi a única solução que restou ai ai, vamo lá né gente a diversão começou agora então de cara a gente tem aqui em Karak Norn 4 stacks de Karak Norn automaticamente passaram pra eles 4 stacks de Karak Norn 3 stacks de Karak Hirn 4 exércitos do Henrik Kemmler 4 exer-citos do Henrik Kemmler 4 exércitos do Henrik Kemmler часов crew 4 exércitos doatan Eron Eu estou vendo que nesse aqui tem que quebrar ferro, é como eu falei destruir a facção não adianta nada para você impedir a invasão porque a facção do Oryon estava sendo destruída e apareceu aqui 6 stacks dele, então não adianta muita coisa, eu acho que é game over gente, mas vamos fazer o possível aqui né velho. Perdi meu vassalo velho, é bom, pelo menos agora eu sei que não funciona vassalizar alguém de invasão, queria testar se ele consegue passar por cima do mod, aparentemente eles conseguem, aqui não apareceu ninguém nessa região, então eu vou continuar colonizando aqui, Porque provavelmente a operacidade é o preço de dinheiro Pão pra lustre Ah é, é um tremendo de olhar tudo né, o cara Kihirn nasceu 4 exércitos também Ahn, Barakvar nasceu 4 Assim, eles estão em guerra com uma galera de gente tá gente, tem muita facção que tem que ganhar agora né, como vocês podem ver aqui, por causa desses eventos aí Mas eles também declaram guerra em muita gente velho, pelo menos os que estão perto né Parece que todos os meus aliados por anões foram pro caralho agora, aqui ó, nossa Peguei Ikenhoff e fodeu velho Mas eles também estão em guerra com o Zulfbarn, então pode ser que eles se matam aí E o Manfredo não vai dar tempo de fazer guarnição mais não Procurei E a galera do deserto também dá pra ver, se você botar aqui o mouse né, dá pra... Você ver o que que nasceu aqui ó, então na pirâmide negro de Nagashi nasceram 3, 6, 7, 8, 9, 10 stacks Acho que 9 vai, porque acho que esse aqui já fazia partes aqui também, então 9 stacks E tem 4 do Manfredo aqui embaixo 2 na floresta aqui embaixo Do Thora que nasceu 5, meu Deus do céu velho É muito bom saber que eu nunca mais vou ativar esse modo de todos os invasões Não tem como lidar com todos os invasões Você pode colocar esse caçador aqui, agora que voltou F total, amigos Tentarei defender aqui minhas terras, mas Daquele jeito, né Quatro mil e oitenta, é isso? Acho que isso aqui pode cancelar porque não vai dar tempo de fazer isso aqui Também não A Taverna do Dente Vermelho, as das do Império não faltam estabelecimentos de bebida Mas alguns poucos têm barras para conseguir segurar os ogros A Taverna do Dente Vermelho foi construída por seu proprietário, Hagero Olho de Aço No seu estilo nativo tileano, tendo grandes salões de bar abertos Acho que é bancadas e poucas mesas O Olho de Aço era um mercenário de sucesso dos poços de luta na sua juventude Ele lutou ao lado de muito... Falta a bizarra... Ele lutou ao lado e algumas vezes, em ocasiões piores, contra os ogros Nas suas profissões anteriores E ele era conhecido por ser generoso com seu dinheiro quando chegava ao assunto de comida e bebida Fogueiro construiu através do Dente Vermelho especificamente para juntar o máximo de ogros que trabalham em Beschaffen E se tornou o lugar preferido de passagem dos mercenários ogros, tão bem como seus habitantes Vermelhos, como os locais os chamam Saíram grandes quantidades de vinho, taverna de gomeu e grandes ensopadas de carne Tão cru quanto você preferir e frequentemente... Estranhos procurando para contratar alguns mercenários em Beschaffen Estranhos procurando para contratar alguns mercenários em Beschaffen São frequentemente direcionados à Taverna do Dente Vermelho Mas para tomar cuidado com seus dedos Pera, não entendi nada a partir de diante Quem quiser contratar um mercenário vai para essa taverna direto E é esperado que essa pessoa tenha cuidado com seus dedos Porque os ogros não comem o dedo dela E que tenha um grande estômago Isso aqui vai liberar para a gente recrutar ogros mercenários Não sei bem como isso funciona, mas eu quero ver como é que é E aí João, boa noite Hum, qual é esse carinha aqui, velho? Guardação de Nu não é lá essas belezinhas Mais três morteiros para brigar com o anão Ah, dá para ver algum exército dele aqui agora É, considerando que eu coloquei a força da invasão no 100, né, velho? Eu não achei que ia vir full elite, mas aparentemente todos são full elite Compreensível, eu tenho um bom dia Eu acho que vou até desacelerar agora a passagem de turno para a gente poder ver os caras saindo na porrada, velho E aí Volcomar, vamos fazer a amizade aí que eu sei que você vai precisar aí embaixo As palavras dos confiáveis, velho, eu abro a sabedoria Você tem um deserto que está travando pra caralho, velho Meu Deus Cara, fazer a amizade com o Sétric até seria bom também, velho Ouvir! O grande bom deve ser doido Talvez você... Que talHarry Talvez você empty Ele Emreadora Eu quero deixar minha lenda Vamos lá Vamos ver a matança Todos estão acontecendo ao mesmo tempo, formiquinha Todos os elementos possíveis que tem no jogo básico, pelo menos Não tem como pedir paz? Não Só vou tirar o movimento de herói, porque esse aqui não precisa a gente ver, né gente Herói é foda, né Pronto Pronto Os irmãos mortos da sanda, o que você... Nossa, sai daí meu filho, sai daí que o negócio tá feio pro seu lado, só corre É por isso que eu falo, o lugar mais seguro é Katai, não nasce nada lá Caras a cara aqui, não mexeu nada, cara que cada aqui, nossa, esse cara que cada não esquece, vai invadir pra caralho aqui É impossível segurar, não tem guarnição em todo lugar aqui não Cara, dá até pra tentar machucar um pouco ele só pra manter a invasão, mas eu ia ter que lutar toda batalha Então como esse aqui eu realmente não acho que vou conseguir machucar nada, eu prefiro lutar e entregar Kenhoff É muito stack vindo, velho Não é pra fazer sentido, Arthur, é um evento de final de jogo E aí Eu quero mandar 3 full stack para bater em Marimburgo Tudo isso para o cara recuar E aí E aí E aí E aí E aí Você vai demorar um pouco mais mas quer dizer que cada um está fazendo Então me desculpe Aí vai todo mundo cercado com a Kenhoff provavelmente ou não Boa É disso que o Brasil gosta vai passar um dos anões de Zulfur Deixa quieto aqui, velho Vai atrás, deixa eu fugir, não Isso Isso aí, vai lá Não, você tá indo Não, não faça isso, rapaz Não Não Você tava tão bem indo pra cima, porque você desistiu Não Aí é foda É, não pode elogiar Zufbar, duvido você atacar eles Duvido, Zufbar Durto, seu traidor Eu lembrarei disso Maldito seja você, Durto Pera, ele tá brigando com o Orion? Parece que ele tava atacando o Orion ali, velho E a Dryka também voltou, né? Puta que pariu, velho Meu Deus, velho Não tem como ativar todos os eventos quando você tá jogando com o Império Se você tiver jogando com uma facção que esteja na Lustria, Nagarond, Katai Acho que até dá pra você ativar todos os eventos, cara Nossa, jogando com o Império Quem sobreviver isso aqui, parabéns E aí O que é isso? Sai correndo aí, Marius. É, eu não sei se eles estão em guerra, tem que confirmar. Surpreendentemente, nenhum exército de Karaknord pulou para o meu lado agora. Mas de Karaknord já estão vindo. Acabou de pular um, é o que eu falei. Tá, Karaknord vai para cima dos mortos-vivos aparentemente. Não tem quem segura, velho. Pior que o Karaknord não está em guerra com o Grom, velho. E essa é a melhor chance de segurar eles. Olha lá, Zulfbar indo para cima dos vampiros, eu confio. Vai, Zulfbar! Vai, Zulfbar! Pega os vampiros, Zulfbar, por favor, Zulfbar! Zulfbar parece estar em guerra com o Karaknord. Os cara vai para cima e desiste, velho. Como é essa? Oxi! Cadê o comprometimento, velho? Acho que nasceu o Exército de Bucilão também, velho. Nossa, velho! Gente, eu tenho... Sendo bem otimista. Eu tenho 2 stacks e meio. Eu mais ativei todos os eventos só para mostrar para a galera aí que... Sei lá, alguém pode ser que não tenha visto os eventos ainda, como é que está, né? Só para mostrar o nível de dificuldade que agora tem no endgame, né? Para os mazelpistas de plantão aí. Obviamente eu não vou jogar outra campanha desse jeito, velho. Agora fazer T mágico, beleza, né? Tipo, ah, eu estou jogando, sei lá, de anões e eu quero brigar com vampiros no late game, mas sem marcar eu sou vampiro. Mas todos não dá, não, velho. Acho que eu já vi bastante sofrimento aqui, velho. Se as tuas palavras me desculpem, eu vou cair a tua... Nossa, realmente... Vai fazer muita diferença para mim agora isso aqui. Pô, agora eu sou mesmo que a invasão está funcionando, né? Pode ficar com a região aí, o careteiro vai cair mesmo. Toro Gouvan foi destruído. Ah, tá. Eu era aquele de óleo também. Não tenha facções em guerra contra você ao início ou ao fim do turno. Ah, quantas facções tem aqui? Ah, tá bom. Tá bom, ó. Tranquilo, velho. Ó. Easy mode isso aqui, velho. Nunca vi ser tão fácil. Manda mais, velho. Ah, tá bom, viu? Próxima campanha, acho, né, velho. Acho que GG game easy. Nossa, tá até atordoado aqui, mano. Múltiplos canos de artilharia. Mais canos, mais chances de arrancar a cabeça de inimigos. É pura aritmética. Força de projeção, mais 8% para artilharia. Muito bom, velho. Infelizmente... É sobre isso. É, vamos lá, né? Eu não vou correr, mas... Vou tentar fazer o possível aqui, velho. Ah, a gente já morreu rapidinho, velho. Vamos curtir o momento. Por que eu tô tomando atenção aqui? Pântano? Seu palavra é meu comandante. Pântano general. Pântano geral. Pântano geral. Pântano geral. Por que eu deixei bem claro desde o começo que eu não ia conseguir brigar com o invasor. Eu tenho que servir ao invasor. Para ninguém ficar com essa expectativa que eu conseguir derrotar os caras. É hora? É hora?! Pântano geral. Pântano general. Pântano geral. Mãe, menino! Sim! Sim! Nossa senhora, velho. Mano. Me diz que guarnição que segura. Que guarnição que segura um full stack de guarda da tumba, velho. Com essa guarnição cagada que é no jogo. Ah, o Legend Total War é mais o que o suficiente pra jogar isso aqui, eu tenho certeza. Eu não sou, mas... Você tá doido, cara. Quando é de um lado só, né? Por exemplo, lá na campanha do Hungrim. Que vinha os desertos do caos de um lado só, né? Só os desertos do caos lá em cima. É mais fácil de você controlar a situação. Mas vindo de todos os lados, velho. Salve e manda pro Save My Disaster. É, não tem como, porque eu uso mod, né? Ele só joga sem mod. E quantos notícias eles devem ter mandado pra eles isso aqui, velho? Alguma situação assim. Os preços de preços não são um match para mim. Eu aceito, Paz. Obrigado. Gente, estamos 1% mais perto da vitória. Já com o objetivo de ficar... Ficar sem guerra, né? Estamos 1% mais perto da vitória agora. Cara, que eu saio de um jogo sem bode, não? Quer dizer, eu não assisto os vídeos dele, então não sei opinar. Já vi um ou outro. Matabélica. Caralho, é Dracker. Seu exército tem muito elfo, velho. Tá tudo errado isso aí. Ele usa todos os de debuff de IA? De tirar os debuff da IA? Ou de aumentar os debuffs? Se for de tirar, é gente como a gente. Já valorizo mais. Aí, brabo. Tristeza, amigos. Tristeza, amigos. O Udryoth morreu. Minha reina não vai conseguir bancar meu exército, não, velho. É, fica aqui dentro só pra não tomar atenção. É aquilo, né, velho. Sem querer ser o cara chato do rolê, mas... Só jogar 80 stacks na campanha e falar que isso é um desafio é meio... É meio até ofensivo, eu diria, velho. Porque eu acho um jeito preguiçoso, né? Quando é o caos, funciona. Mas, sei lá, desse jeito aqui eu achei que ficou meio cagado, velho. Ainda mais de facções que você já destruiu, né? Ele lançou um vídeo de duas horas do Ultimate Crisis Campanha e... Já fez, já. Eu não tenho condições de brigar isso aqui, não, velho. Assim, muito talvez, se eu tivesse conseguido confederar o Império inteiro, a templo, a invasão, não sei o que. Mas a gente colocou pra invasão aparecer cedo também, né? Então, culpa de vocês, brincadeira. Eu tenho poder que você não tentaria sonhar. Que 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 é isso verde saindo de você aí, Volkman? O que que é isso? Que que é isso verde saindo de você aí, Volkman? Aqui é o castelo do Gackenhoff, acho que eles vão poder atacar a coelha, a Isabella está sendo ajudada pelos anões, eu vou tentar ela defender só para falar que a gente defendeu um lugar na MP que é capital, capital é legal de defender, vamos lá. Nossa, vocês não podiam dividir mais não, gente? Vai acontecer se eles vão atacar daqui ou daqui, mas eu estou aqui, acerto os dois lados, praticamente. Poderia botar duas de 2.000 aqui, tem que segurar esse ponto aqui. Acho que eu vou botar aqui mesmo e forçar eles a atacar por aqui. Bem que uma só ali está bom demais, né? Talvez a outra aqui para defender mais 1.000, não sei. Aí sobra 1.000 ainda, dá para fazer uma torre de 900 aqui, qualquer coisa. É legal se eles batessem entre eles mesmo lá no lado de fora, né? Eu vou botar vocês aqui para me atralhar os caras. Lucas, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Ok, você pode ficar aqui. Com o trabalho da história. É verdade. Maravilha! Caras e pecadores do reino! Hovera a terra! Pera a alma da Ulrich! Pera a alma da Ulrich! Oryx Roth! Brickknife! O que aconteceu agora, Matheus? O que aconteceu agora, Matheus? O que aconteceu agora, Matheus? O que aconteceu agora? Oh, meu Deus! Por Oryx Roth! Oryx Roth! Os Ogro, por exemplo, eles tem herói na guarda. Vai dar muito ruim quando começar. Ah, vai. Capitão Óbvio. Nossa, esse monte de flecha voando pra caralho. Queしまisco É esse Drifter que esse arete fez. Pra chegar aqui Vou voltar o arete pra cá agora que a gente vai precisar dele A guarda da tumba está bêbada Isabela volta o level 1 Passei em juntaria A guarda da tumba está bêbada Nós somos o heir de Sigmar! E os cunhantes! Mas sinceramente... Os matadores chegarem ali na muralha já vai azedar tudo Não sei se vale a pena a gente tentar ir lá Sim senhor! Pegue a guarda! A guarda da tumba! A guarda da tumba! Sim senhor! Pegue a guarda! Pegue a guarda da tumba! A guarda da tumba! Não sei pra onde eles estão querendo ir Será que eles vão tentar pegar o arete dos vampiros? É possível isso? Acho que foi destruído A Isabela tem o sobra da morte Parece que ela veio o level 1 mesmo Está sem nenhum poder Pegue o arco! Pegue a guarda! Pegue a guarda! Estou tentando vir pelo... Alvadeiros! Estão preparados para a guerra! Alvadeiros! Pegue a arma! Opa! Eu achei que vocês iam até lá, mas se vocês estão ouvindo aqui já esquece. Não tem como a gente brigar aqui não. Volta pra cá! Volta pra cá! Já jogou 80 stacks em mim e agora quer matar até o meu upload? E voltou. Foi só uma falha momento atrás de momento. Nós somos Heirs de Sigmar! Não liga! Para o Warhammer! O projeto é do canhão do Império! Para o Heldon Hammer! Para o Warhammer! Pegue o fundo! Morte! Vamos! Vamos! Espírito de Deus! Formação! Morte! Por Sra. Ulrich! A velocidade! Do Cometas do Twin-Tales! Mano de Bretonnia! Protet GA! Minha ordem! Oha ka que ela passou. Mas ela iria realmente me vozes durant uma bat 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 coura. Eles vão pegar o meio ali velho. Isabela arrastou o meio. Mas ele ia perder cara. O Requ coast smooth. O EmpirãoiałPEX труд Mundialove incentiva! Viva ela a que seiam premises. Colocando a posição para a batalha! SIGMAR! Para o Emperor! Sim, meu Senhor! Atenção! E os deuses, fique claro! Sim, meu Senhor! O Empire engana! Para a batalha! Sede! Grande Shorts! Rápido! Nós obedecemos os soldados do Emperor! Atenção para o Emperor! Rápido! A velocidade! SIGMAR! Formação! Rápido! Nós servimos o Emperor! O Heldenhammer! Atenção para a batalha! Atenção para a batalha! Atenção para a batalha! Vá! Atenção para a batalha! Sim, rápido! Nós somos os heróis do SIGMAR! Atenção para a batalha! O SIGMAR nos guia! Atenção para a batalha! Para a batalha! Atenção para a batalha! Atenção para a batalha! Música! exhaustion! Prepare para o combate! Para o Heldenhammer! Atenção para o combate! Estão prontos, general! Ajuda-se agora! Abre-se para a batalha! Por Ulrichsroth! Sigmar, nos preservar! Para amigos! Abre-se! Sim, senhor, rapidamente! Formação! Prontos! Vá! Senhor, prontos! Agora! As armas são suas! Prontos para a batalha! Prontos para a batalha! Movindo agora! Prontos para a batalha! Estão tomando posição! Abre-se! Abre-se! É porque você quer ver o Regastar! Não, você quer ver o Regastar! É Regastar! Desgatar! Regastar não vai! Estou esperando ordens! Por Ulrichsroth! Os cavalos que eu mandei para lá, aparentemente, não conseguem mais ordens. Mensagem! Está perdida mesmo essa campanha? Totalmente, velho. Não tem como segurar tudo de invasão, não. Estão jogando com facção pequena ainda. De mod. Com esse sistema de confonderação do Império, mega atrasado. O pessoal segura sua campanha. Vai para o YouTube? Kkkkkkk. Vai, pô! Estou devendo uma campanha que parece invasão para a galera, né? Se para cair, vamos cair atirando. Atirando, não sei. Mas tentando atirar, talvez. Ah, que legal. Descobri agora uma coisa que eu não sabia. Quando o negócio está capturado pelo inimigo, se você ficar com uma unidade lá capturando... Quer dizer, mesmo não sendo o seu ponto ainda, né? Para de descer os pontos com o inimigo. Legal. Quer dizer, aumentar os pontos do inimigo, não descer. Para mim, se estivesse com o inimigo, ia ficar apontando os pontos até... Acabar mais. Aparentemente, se você botar uma unidade para bloquear isso... Tipo, contestar o objetivo no Overwatch, tá ligado? Agora... Funciona. Segura na mão de Deus e vai. A questão é qual Deus, né? Porque tem tanto Deus aqui contra a gente no momento. Acabou já, né? Só uma... Entrega. Aí, ó. Sai do ponto, aí volta a contar pra eles. E a vida social que faz isso? Ontem foi dia de namorar. Hoje, dia de fracassar. É aquilo, né, velho? Se você tiver sorte no jogo, você tem azar no amor. Não dá pra ter tudo, né? No caso meu é o contrário. No jogo, é só azar. E quando você tem azar nós dois... Aí... Faz parte da vida também, né? Depois que viu o renomado Antigrande apanhar pra Ratazana, já sabia que ia dar merda. Ele apanhou pro Iktgar, na verdade, aquele renomado, né? Mas tá tendo azar nos dois e tem que buscar a terapia, velho. Claramente tem algum problema aí e não é com a pessoa. É com você. Ai, 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 ai. Ah, sei lá, velho. Tem renda que segure isso aqui, não. Já fali, já. O que aconteceu que travou tudo? Opa. Já fali, já. Quando perder vai acabar a live ou vai continuar? Sei lá, bicho. Eu não perdi ainda, velho. Não, não. Uma vitória? Só tivés que eu não tinha uma vitória, né velho. Primeiro servidor do Sigma, campeão da fé A guardição de uma capital não segura, eu imagino a guardição de empurrada pequena que é pior Mano, essa guardição, olha essa guardição, todas as guardições do Hammer Trade também são horríveis É um negócio assim que não tem como, mano Eu tô só com as campanhas, e é o co-op, né, que eu tô jogando porque o Harry tá viajando É, vamos se matar logo, né, velho Eu não tô, mano, vocês já tinham que segurar esse que nem ficam Mentira lá, vitória, toma, easy mode Surpresa, motherfucker Nunca foi tão fácil, falta só 87 exércitos agora Lá, 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 lá Tome Aí, já fiz uma, já ganhei 2% da campanha Só falta o 98 agora Tem condições não, velho Ai, ai Posso largar a campanha? Tá autorizado? Eu não tenho como segurar esse aqui não, mano Foi divertido enquanto durou Quem conseguir segurar esse aqui de Império tá de parabéns, né Todos morremos um Invasão comeu todos nós Cara, como eu ainda, como eu acabei de começar a postar campanha no Nakai Esse aqui eu coloquei mais pra testar A parada do Da invasão Eu vou postar ela também, mas Provavelmente eu vou jogar de Whistle Depois, em outro momento de novo, né Sei lá Mas enfim Então, já que a campanha deu game over, né gente Fica aí a primeira campanha derrotada do canal Eu poderia continuar jogando pra dar game over Mas aí eu só vou perder tempo de live E tempo é um negócio precioso Nos dias de hoje Então, pra quem tiver desconfortado Até a próxima campanha aí e falou! E aí E aí E aí